Estou usando o suporte Aqui está Vou clicar aqui Agora eu vou ser direcionado para o site Vamos lá Eu já cliquei no link e estou indo para o site Da campanha Deixar a tela meio de lado Porque eu entrei na descrição Nós vamos participar da votação Vamos lá Está abrindo Demora um pouco Meu celular é realmente muito ruizinho Então Vamos ver Vamos ver Está sendo direcionado lá para o site Informes.câmera.leg.br Ele vai abrir agora para eu fazer a votação Utilizando as minhas contas Está aqui Câmera dos Deputados PL7180 Eu concordo Porque Escola é para ensinar matemática, português, ciência, biologia E Com Qualquer tipo de ideologia Ainda mais O lixo do marxismo Só vagabundo que acredita Numa porcaria dessa Ou é vagabundo Ou é burro Ou é ignorante Então essas pessoas Realmente Ficam aí Escolhendo essa porcaria Então vamos concordar aqui Com a proposta Vamos clicar aqui Confirmar Estou confirmando meu voto Vamos ver se eu vou conseguir votar Entre para continuar É preciso que você cadastre Então peraí Descendo aqui Temos o Google Então a gente se cadastra pelo Google Eu uso a minha conta Do Google para Autenticar Então vou escolher aqui minhas contas Tenho várias contas Vamos na intervenção Escolher a intervenção imperial Pronto Vamos seguindo Aqui intervenção imperial Aí vamos Vamos preencher alguns dados Que está precisando aqui País eu escolho Logicamente Brasil Brasil Unidade federativa São Paulo Aí a gente segue Vamos confirmar Ok Dados Alterados com sucesso Minha conta está Com Está certo? Aí aqui Confirmar meus dados Vamos confirmar os dados Então são vários procedimentos Viu pessoal Pronto Confirmar Vamos confirmar o voto Aí está Parcial Concordo 51% Discordo 49% Então pessoal É muito fácil Você entra No canal Intervenção imperial Tem o vídeo E do vídeo Você tem na descrição O link Você clica E você faz Todo Esse procedimento É Logicamente eu tive Uma pequena dificuldade De fazer Porque meu celular Está deitado Porque eu estou gravando O vídeo Mas você pode Fazer com O celular em pé Que fica fácil Entrou no vídeo Você já encontra A descrição E lá tem o link E aí você faz Todo o procedimento Com calma Sem pressa E vota Na escola Sem partido Então esses 49% Que discordo Ou é petista Ou é robô É gente do mal Que quer realmente Fazer com que As nossas crianças Sejam propriedades Do Estado Então elas colocam Na cabeça da criança Na sala de aula Só lixo Só coisa de Delinquência Então para se evitar Que as futuras gerações E os futuros alunos Das escolas públicas Tenham Esse acesso A essa ideologia Satânica E maléfica Você tem que votar Nesse projeto Para que ele seja aprovado E graças a Deus A sociedade está Dando uma resposta E virou o jogo Porque A escola sem partido Estava perdendo E agora está ganhando Assim que o Bolsonaro Entrar Pronto Já vai resolver Esse problema aí Mas é bom Nós fazermos A nossa parte Antes Para não termos Surpresa Tá certo pessoal Agradeço a você E vote aí Na escola sem partido Tem bastante procedimento Vai fazendo aos poucos Tem bastante concorda Você vê que é bastante É um pouquinho complexo Para votar Mas você vai Devagarzinho Você vai aceitando Tal e de repente Seu voto ali É computado Informe as pessoas Para terem atenção Na hora de votar Muito obrigado Pela sua audiência E compartilhe este vídeo Que é fundamental Para o sucesso aí Das votações Apoiando Concordo Escola sem partido Valeu